Oh My God! Calma. Oh My God! É só olhar ali, ó. Lascou. Respira! Já deu medo essa porra. Você tá fazendo fazer aquilo porque você nem espurou o negócio que você quer. Deixa eu fazer isso. Não precisava. Oh, meu Deus! Olha, tudo aqui, né? Holy shit! Você está na manhã? Olha, olha! Olha, olha! Oh, meu Deus! Caralho! Por que isso, mano? A queda foi pior! Não vira não, pô! Não vira, caralho! Já vira, caralho! Olha o outro ali, olha! Oh, shit! Holy shit! Está todo mundo descontando! Está todo mundo voando! Está todo mundo descontando! Ah, isso aqui... Isso aqui foi... Nem fuderam! Como é que você gira? Colominho cagou lá! Chaca a pele para baixo e para cima! Vai assim como nada! Vai! Eu estou puxando! Vai! Confesso que... Na hora que subiu foi de boa! A subida é leve! A subida é leve! Mas na primeira queda... Que coisa!